Estou preocupado. Com o quê? De verdade, sem brincadeira. Com qual assunto? Com essa guerra russa e ucrânia aí. Estou preocupado. Não, verdade Aninha. Aninha, nós já tratamos várias vezes aqui dessa guerra, falamos várias vezes e tal, distanciamos um pouco da cobertura porque entrou meio que um piloto automático e agora com essa invasão que está crescendo no território russo, não tem como não se preocupar. Eu acho que não vai demorar muito para surgir uma notícia extremamente ruim, extremamente negativa envolvendo esse conflito. Mais negativa ainda do que todas as notícias que nós já dividimos com vocês até aqui. A Rússia deve estar louca. O Putin deve estar com o dedo coçando para apertar o botão e jogar uma bomba atômica tática para cima da Ucrânia. E acho que tudo que ele queria é exatamente isso aí. Esse avanço daquele fantoche maluco imbecil daqueles elentes que lá. Essa guerra entre OTAN e Rússia, não entre Ucrânia e Rússia, é uma guerra extremamente perigosa. Muito perigosa. Aí você junta esse momento crítico que nós temos também no Oriente Médio lá, envolvendo uma retaliação que está prestes a acontecer e que pode acontecer essa semana, do Irã para cima de Israel. Retaliação ou pelo menos posição apoiada pela China. Já começa a mover peças perigosas. Movimento de China, movimento de Rússia, consequentemente aquele maluco daquele Biden da mesma forma. Cara, é uma situação que eu não sei se ela está controlada não. Não. Eu não sei se ela pode se descontrolar com uma facilidade muito maior do que nós vimos em outros tempos, viu Aninha? Olha, Joel, e já que você puxou por esse lado, agora há pouco chegou a informação de que, bom, a invasão, a Ucrânia tem respondido com ataques no território russo. O que até esse ponto do conflito que a gente está agora era algo inédito. A gente vinha acompanhando os conflitos acontecendo dentro do território ucraniano. E agora há pouco, inclusive, chegou a informação de que militares ucranianos anunciaram que tomaram a cidade de Sudsa, que fica na região de Kursk, que é a região sudoeste da Rússia. Os soldados de Kiev invadiram essa região já há pelo menos uma semana. E tem mais essa área que eles afirmaram que acabaram de dominar. E um governador já da região da Rússia, na fronteira com a Ucrânia, pediu hoje, ou declarou hoje, estado de emergência por causa dos bombardeios contínuos disparados por forças ucranianas. E aí, junto de tudo isso, surge uma notícia que está crescendo no noticiário americano, de documentos, arquivos secretos, aos quais o Financial Times diz que teve acesso, informando que a Rússia já treinou recentemente a marinha do país para mirar alvos na Europa com mísseis capazes de transportar armas nucleares, o que seria uma resposta ao conflito com a OTAN. Sim, e esses treinamentos teriam sido direcionados para a França e Inglaterra. Então imagine só. Cara, é torcer muito para que haja uma mudança geopolítica rápida e drástica mesmo para a gente conseguir desescalar esse momento que o mundo está vivendo. Não sei, tem gente falando aí que se esse Biden cair e entrar um Trump da vida aí, a gente pode pensar de uma forma diferente. Não sei, já acreditei em tantos outros momentos, em comportamentos distintos. Eu, no passado, achei que o Biden, por exemplo, seria um cara pacificador. Pelo contrário, né? Distante disso, um cara bélico pra caramba. Talvez o cara tido como bélico pode se manifestar de forma pacífica, né? Não sei, eu só sei que a gente precisa de um momento diferente desse que nós estamos vivendo aqui. Porque tem gatilhos aí que estão sendo puxados e que a gente não sabe que pode sair dessa puxada de gatilho ou de gatilhos. É isso.